Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui já no Free Fire, mano. Agora são exatamente 11 horas e um minutinho. Vamos clicar aqui em iniciar e vamos entrar aqui no jogo e vamos ver aí, mano, se veio mesmo o DJ Alok para o Brasil, né, mano? Tava previsto no banner, tava falando 11 horas, né? Então vamos entrar agora 11 e 1. Vamos lá, minha conta principal, uma pontes. Vamos esperar aqui o banner carregar, carregando, vamos lá. E o que que deu? Pacote de luxo do Alok. Acesso antecipado, 1.599 diamantes. Tome cego, 1.599, mano. Eu acho que é um dos pacotes mais caros que tem na loja do Free Fire, mano. Cria habilidade, cria uma aura que aumenta a velocidade e recupera o HP dos aliados próximos. Maluco do céu! De 5 até o dia 11 vai ser a data aí desse acesso antecipado, né? E depois provavelmente vai vir só o personagem, vai vir o traje separado e tudo mais separado. Mas por enquanto, antecipado 1.599, mano. Pra quem só tem 523 diamantes na conta. Mas a vantagem, galera, é que agora a gente pode ver ele aqui já no detalhe, né? Bem de pertinho. Você tá vendo aí, ó. DJ Alok. Cadê ele? Fala? Ah, aqui ele não tá falando não. Ele só fala lá, eu acho que... Olha aí, mano. Que da hora. Olha o óculos. O óculos dele dá de colocar separado, né? Então provavelmente vai dar de usar em outro personagem. Eu contei o cartão de personagem. Aqui você coloca o pacote todo. Aqui o óculos. Criador de batidas. Legal, mano. Esse óculos. Bem da hora. Essa camisa, mano. Essa camisa era que eu queria porque ela tem tipo um sobretudo, mano. Aí fica aquela pergunta. Será que essa camisa, criador de batidas, vai dar de esconder mochila? Igual aquela roupa lá do passe de elite feminina que tem a opção de esconder mochila? Bem, aí fica a dúvida, né, mano? Será que vai? Será que não vai, né? A calça. Vamos ver aqui a calça dele como que é. É uma calça jeans, né? Normal. Cor escura. A bota. Bem da hora. E, mano, essa bota dele eu gostei. Vocês sabem. Quem acompanha o canal sabe que eu curto umas botas grandes, né? E aqui é o personagem, mano. O personagem todo aí, ó. A like. E o cartão. Vamos ver se tem só o personagem aqui. Vamos rodar aqui embaixo. Não tem só o personagem. Por enquanto, só o pacote de luxo. Né? Aqui, ó. Em pacotes. Provavelmente vai aparecer ele aqui. Deixa eu clicar aqui em pacotes. Vamos ver se ele aparece aqui. Não aparece. Por enquanto só tá aparecendo ele. 1599 diamantes, mano. E os fragmentos aqui dele. Eu já tenho a caixa de fragmentos. Cartão de pacote. Vamos aqui em novo. E novo tá aqui, ó. E aqui tá ele aqui, ó. Show de bola. 1599 diamantes, mano. Vamos voltar aqui. Vamos ver se tem mais algum outro banner. Eu acho que não. Acho que vai ser só esse daí mesmo. Opa, calma. Ele tá carregando um. Aqui, ó, mano. Compre já o emote. Top DJ por 390. É, como eu não vou conseguir comprar o aloque todo. Eu vou comprar, então, o emote, pelo menos, pra deixar o vídeo bacana, né? Então, vamos comprar aqui o emote, que eu já tava já... Aqui, eu não tenho cupom de desconto. Cara, eu tenho tanto do cupom de desconto, mas nenhum dá pra esses valores pequenos. Então, vamos comprar o emote. Equipe rápido. Não vai dar porque meus slots já tá tudo cheio. Então, depois eu vou ter que voltar lá pra equipar ele. Lembrando, 4 dias pra Pro League 3, mano. Que vai ser aqui no Brasil, né? Deixa eu coletar aqui. Deixa eu equipar lá agora o emote, cara. O emote deve ter ficado muito da hora, hein? Vamos lá. Vou colocar ele no lugar dessa dancinha feia aqui. Eu acho essa dancinha muito feia, mano. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, mano. E agora eu vou arrasar lá no lobby. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Acho que foi o Amigo Marcelo. Agora não dá, Max. Agora eu tô gravando o vídeo, mano. Você assistiu o vídeo aí e depois você deixa o like. E tá aqui, mano. Então, vamos ver o emote aqui. Olha só que da hora, cara. Aí, ó. Uhul. Show de bola. Já que não posso comprar o personagem, pelo menos o emote, né, mano? Mas a gente vai fazer umas correrias aí. E quem sabe a gente consegue... Opa, calma aí que eu... Aí, agora sim. Quem sabe... Vou entrar lá no lobby, mano. Pra gente ver como é que ficou esse emote. Deixa eu ver. Você tá me chamando que é pra ranqueada, mano. Os caras, velho. Agora só me chamam pra ranqueada, mano. Quando eu tava em ouro 5 e platina 5, ninguém me chamava pra ranqueada. Ou, platina 4 e ouro. Ninguém chama pra ranqueada, né, mano? Você passa pra diamante e todo mundo começa a te chamar pra ranqueada. Ninguém te aceita mais jogar casual. Só quer ranqueada quando você é diamante. Aí você cai pra platina de novo, volta pra platina 4, platina 3. Ninguém te chama mais, ninguém te aceita. Se vocês forem no meu histórico, cara, vocês vão ver lá que a maior parte das minhas partidas ranqueadas é solo. Por quê? Porque quando eu vou jogar squad, acontece de eu morrer rapidamente. Então, por isso que eu não tô jogando um squad ranqueado, mano. Somente solo. Às vezes eu arrisco um duo aqui, outro ali, entendeu? Pra dar uma treinada. Mas squad não, cara. Depois que atualizou o meu emulador do Bluestacks, galera, ele ficou bem lento. Não sei por quê. Pronto, tá aqui, ó. E agora eu já... Nossa, não deu nem tempo, mano. Eu ia lá junto com a Loki jogar a mesa lá. Mas o emulador, como eu falei, ele atualizou essa noite. Pra versão 1.140. Deixa eu até ver aqui se é 1.140. Aqui, ó. 1.140, não. Tá 4.140.12. Foi o que ele atualizou. Tá? E aí ele ficou bem lento, mano. Pra entrar ali no lobby, ele fica bem lento mesmo. E a internet ainda não tá me ajudando. Aí já viu, né? Vamos lá. Vamos pular aqui em qualquer lugar só pra gente testar o emote. Vamos fazer o emotezinho lá, né? Ó a internet que não tá travando, meu filho. Vamos testar o emote pelo menos. Já que a gente não tem um personagem, a gente testa o emote. A galera tá caindo por ali. Vou cair mais lá pra longe. Só pra mostrar o emote pra vocês aí. Como é que ele fica aqui na partida. Mano, eu tô caindo onde tem muita gente, cara. Não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo, mano. Não vai dar certo. O cara já caiu na arma aqui. O cara já caiu na arma. E de 12 eu já morri. Ó como minha internet tá abençoada. Ó lá, ó. Minha internet abençoada. O cara me matou. Ainda consegui me ver morto ali, mano. Minha internet não tá dando, mano. Não tá dando, não. Vai ficar pra próxima pra eu mostrar esse emote aí pra vocês. Então vou ter que deixar só ali mesmo. Porque enquanto minha internet vê desse jeito, cara. Não dá de jogar. Porque larga muito, mano. Meu Deus do céu. Eu tenho que mudar de cidade, mano. Porque minha cidade interior. Morar no interior é triste, cara. E no interior do norte do Brasil ainda mais triste ainda. Mas tá aí, ó. Esse é o emote. Não deu de testar, mostrar pra vocês lá na partida. Mas eu vou mandar logo esse vídeo antes que alguém mande. Mano, olha só que legal. O emote fica por trás dessa caveira aqui, ó. Olha lá, que legal. Caraca, ó. Aqui, ó. Põe lá na frente do baúzinho ali, ó. Bacana, né? Mas é isso aí, galera. Comenta aí o que vocês acharam do emote. O que vocês acharam do novo personagem. Se vocês vão comprar ou não. Agora ele já tá aberto aqui também, ó. Agora já dá de você clicar aqui nele, ó. Ele já tem aqui a opção aqui já. Ah, não tem ainda não, mano. É hora do show. Ainda não tem ele aqui ainda não. Só tem a opção aqui pra você comprar o pacote exclusivo. Quando você clica aqui, ele direciona pra cá. Só isso. Mas é isso aí, galera. Comenta aí o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apotes. Fiquem todos com Deus e eu fui.